Os testes, comparando amostras de DNA frescas com as de Pylarski, tentaram determinar quais animais foram responsáveis pelo ataque e a quem eles pertenciam. De acordo com um promotor, Pylarski estava passeando na floresta de Hetz, que fica a cerca de 80 quilômetros a nordeste de Paris, no sábado, quando telefonou para seu parceiro, Christophe, para dizer que estava preocupada com a possibilidade de uma matilha de cães atacá-la. Procurei por ela, viu, carro, quatro vezes quatro, caminhei em direção a um barranco, mas cerca de 30 cães chegaram e fui embora, disse Christophe à emissora francesa BFMTV. Ele acrescentou que Pylarski parecia coberta de mordidas e algumas roupas foram arrancadas. O casal morava numa casa perto da floresta. Depois de descobrir o corpo sem vida de Pylarski, Christophe pediu ajuda a um vizinho, que então chamou a polícia. Uma pessoa que participou da caçada, Angela Vandenberg, confirmou que o evento havia acontecido no sábado, mas disse ao site de notícias francês L'Union que até onde sabemos, o trágico acidente que ocorreu não tem relação nem com os nossos cães, nem com a caçada. A atriz Brigitte Bardot, que é presidente de uma fundação de bem-estar animal, pediu às autoridades francesas que suspendam imediatamente todas as autorizações de caça para esta temporada. A floresta de Retz circunda a pequena cidade de Villers-Coteretz e cobre mais de hectares. É o lar de muita vida selvagem, incluindo viardos e raposas. A floresta de Retz circunda a pequena cidade de Vandenberg,